Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer estas aulinhas aqui, ó, nesses quadrinhos aqui, ó, palitinhos lá para a parede. Esse aqui a gente acabou de fazer, tem esse aqui que eu não terminei de pôr lá, ó, na minha parede, os meus quadrinhos lá. São de feltro, esses coraçãozinhos aqui que a gente fez, ó, de feltro, palitinho de churrasco, esses aqui são botõezinhos, tá, que eu coloquei, bem facinho de fazer. A gente vai fazer, então, enfeitar o quartinho de vocês, o quartinho das crianças, o ateliê de vocês de costura, que vem tá aqui o meu, né, eu enfeitei lá, eu coloquei a minha letrinha, meu nome, pra vocês enfeitarem a casa de vocês aí, bem facinho de fazer os quadrinhos, ó, que fica bem fofinho, ó, tá bom? Pra vocês enfeitarem aí o banheiro, o quarto, tá bom? Então não esquece de compartilhar aí meu vídeo aí com as amigas, pra mim fazer mais vídeo pra vocês, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar, vou deixar o link do grupo lá do Facebook, que eu tenho um grupo pra vocês entrarem lá e aprenderem a fazer essas coisas bonitas, porque lá sai primeiro, tá? E vou deixar o link das florzinhas de fuchico, que a gente fez um videozinho com as florzinhas, os quadrinhos de florzinhas de fuchico, daí eu não ensinei a fazer, porque a gente já tem lá no meu canal as florzinhas de fuchico, tá? Então vou deixar o link do canal do YouTube, pra vocês entrarem lá, curtirem, comentarem, tá bom? E pra aprender a fazer as aulinhas de fuchico e outras aulinhas que tem lá, que é interessante pra quem quer fazer, tem bastante coisinhas, ó, das minhas corujas, das minhas artes aqui, aqui, vou ensinar mais pra frente, tá? Entrem lá, pessoal, tem bastante aulinhas bem, bem legais lá pra vocês aprenderem a fazer. Então vamos lá, então, meninas, pra aulinha aí, pra vocês aprenderem a fazer, enfeitar a casa de vocês. Bora pra aulinha? Beijo! Tchau! Até a próxima aulinha aí, não esqueça que no final do mês tem sorteio. Beijo! Tchau! Um quadrinho desses aqui, ó, esse aqui, ó, que eu acabei de fazer na aula, vai ser sorteado aí pra vocês no final do mês, tá bom? Beijo! Tchau! E até a próxima aulinha. Bora lá aprender, então, gente. Tchau! Não esquece de entrar lá no meu grupo, hein, meninas? Tô fazendo bastante coisa bonita e vou fazer mais coisas pra vocês. Então, bora lá pro canal aprender que vocês estão perdendo. Tem gente que tá perdendo a aulinha aí, tem bastante coisa bonita lá no canal. Então, bora lá pro canal, bora aprender, bora ser feliz. Beijo! Tchau! Oi, meninas! Então, vamos lá pra aulinha do quadrinho de MDF, que a gente vai pintar primeiro o quadrinho, tá? Pra depois fazer os coraçõezinhos lá, que a gente vai fazer os quadrinhos de coraçãozinho. Esse coraçãozinho aqui, ó, que é de feltro, é bem facinho de fazer. Vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Esse aqui já tá no palitinho, eu tenho vários, né, ó, que eu fiz pra... eu fiz um buquê de coração. E daí, eu tenho vários prontos aqui, até vou aproveitar esses mesmos pra fazer o quadrinho. Mas eu vou ensinar vocês como é que faz, como é que costura, é costurado a mão mesmo ele, ó, tá? É costuradinho a mão, ó, todos eles, ó. Bem bonitinhos, né? E daí, a gente vai fazer o quadrinho de coração e vai fazer o quadradinho, o quadrinho de florzinho. Ó, meninas, a gente vai fazer esse, que é das florzinhas do fuchico, que é bem facinhozinho. A gente vai pintar o quadrinho de branco. Eu pintei um de branco e um de rosa, ó, pra dar um destaque, né? E o outro de rosa. São quatro, né, na verdade. E esse aqui, ó, esse aqui de borboletinha, as borboletinhas eu pintei de... Ela é de madeirinha, de MDF também, que eles vendem, né, mas... Porque como vendem as letrinhas em MDF, ó, essa eu fiz com a minha letra, daí fiz os coraçõezinhos ali, ó, de MDF, pintei de dourada, a coroinha. E daí, eu comprei essas borboletinhas aqui, ó, também, e fiz esse quadrinho. Aí, ele caiu da minha parede ali, né, porque eu não tinha colocado direito, ele caiu. Eu ia até ter que colocar, mas são quatro que eu fiz. Eu fiz um rosinha e um branco, um rosinha e um branco que eu coloquei. Aí, ficou bem na minha parede. A gente vai fazer esse aqui, ó, de coraçãozinho, que é bem fácil. Coloquei uma meia pérola lenta ali, ó. O fundo é de tecidinho. Quem quiser colocar tecidinho, põe. Se quiser deixar só o fundo branco ou pintado de fundo de rosa também, pode ser. Eu coloquei o fundo de tecidinho, mas pode pintar também o fundo de rosa, se quiser. Se não quiser colocar tecido. Eu coloquei o tecidinho, como eu trabalho com tecido, tenho bastante. Aí, coloquei o fundinho de tecido pra dar um detalhezinho. Nesse aqui também, ó, coloquei o fundinho pra dar um detalhe diferente. E coloquei umas meia pérola. E coloquei um brilhozinho ali, ó. Até tem um brilhozinho ali, ó. Tá vendo, ó? Tem um reflexo. Eu passei uma cola com glitter ali. Então, a gente vai fazer esses quadrinhos hoje, mas a gente vai primeiro pintar ele, né? Que é bem facilzinho de pintar. Vou pintar com vocês primeiro. Vou fazendo duas etapas. Pintar ele primeiro, o quadrinho. Daí, a gente vai fazendo os coraçõezinhos de feltro. E as florzinhas de fuxico, eu já tenho a aulinha, tá? Lá, tá? Tá no meu canal, as florzinhas de fuxico. Já pra quem quiser fazer. Já tá no canal. Já ensinei a fazer. Então, eu não vou ensinar de novo, tá, meninas? Porque já tem no canal. Daí, vocês olham lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo do canal. Quem não tem, pra entrar lá e ver a aulinha de fuxico. E daí, a gente vai fazer essa aqui de florzinha de fuxico. E essa aqui de coraçãozinho. Só pra vocês terem uma base. Vocês podem comprar as letrinhas em MDF. Ó, fazer com a letrinha. Quem tem, pra fazer com o cortinho do bebê. Coloca a letrinha. Aí, cola ali, ó. Coloquei um... Coloquei uma coroinha. Tudo em MDF. Daí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Que dá pra comprar tudo separadinho, tá? Esse unicórniozinho que eu coloquei aqui é um botão. Daí, vocês fazem do jeito que vocês dão detalhezinho. Eu coloquei um botão lá com o sol. Também coloquei rosa. Só pra dar um detalhezinho. Daí, vocês fazem a imaginação de vocês. Só pra vocês verem como é que faz os coraçõezinhos aí. Que eu fiz aqui. Tá aqui meus coraçõezinhos. Ó, que eu tenho. Feito. E agora, a gente vai pintar, ó. Tá até aqui a minha tinta, ó. Que eu já coloquei aqui. É tinta de parede mesmo. Que eu tenho um pouco aqui. E tô aproveitando pra pintar meus MDF. Pode ser a tinta que você tiver aí. Tinta de artesanato. Tá? Eu não achei mais desses quadrinhos. Né? Agora, eu só tenho assim agora. Que ele é assim, ó. Depois, eu vou ter que colar ele. E daí, ele fica desse jeito, ó. Ele vem separado, ó. Essa parte e essa parte. Mas, eu vou pintar primeiro e depois eu vou colar. E daí, a gente vai fazer. Tá bom? Vamos lá pra nossa primeira aulinha de tinta. Então, a gente vai usar pincel e um rolinho pequeno, tá? Aqui, eu uso o rolinho pequeno pra pintar. Já coloquei aqui no meu... Nesse negócio aqui que a gente usa pra pintar, né? Pra tinta. Aí, eu vou pegar o meu pincelzinho pequenininho. Meu rolinho. Que é mais prático. Tira o excesso da tinta. Vamos pintar o quadrinho primeiro. Porque, daí, quando ele estiver secando, a gente faz as aulinhas do coraçãozinho, daí, né? Vamos pintar, então, ó. Daí, a gente só vem aqui, ó. Com o rolinho, ó. Bem facilzinho de fazer. E com o rolinho é bem mais rápido. Depois, a gente vai lá e pinta com o pincel. Aqui, eu vou passar só uma mão de tinta. Porque eu vou colar o tecidinho de fundo. Se eu não fosse colar o tecidinho de fundo, Eu não... Eu ia... Se eu fosse pintar, né? Todo fundo. Se eu fosse pintar de rosa, que eu dei a dica pra vocês. Se vocês quiserem pintar de rosa o fundo, Em vez de colar tecidinho, Pode colar também papel. Tem papel... Papéis bonitos aí. Até guardanapo bonito, né? Pode colar um fundo cheio de rosinha. Aquele papel contact que tem também. Pode colar. Pode esse papel também colocar lá no fundo. Eu vou pintar. Ou quem quiser pintar, pinta. Eu vou passar só uma mão de tinta no fundo. Porque quando colar o papel, colar o tecido, Não aparecer a parte marrom, né? Porque o tecido claro, daí aparece. Então, por isso que eu tô dando uma mão de tinta aqui, ó. Tá bom, meninas? Uma mão de tinta aqui. Vou deixar secar. E daí, vou pintar o outro lado. Como esse aqui é separado, ó. Daí, eu vou ter que pintar ele todo aqui também, ó. Esses quadrinhos em MDF. Eu paguei oito reais nesses quadrinhos aqui. E ele é bem bonitinho, que você faz quadrinho pra enfeitar a casa. Eu enfeitei meu ateliêzinho aqui, querendo arrumar meu quarto de costura. Aí, fiz esses quadrinhos pra arrumar meu quarto de costura aqui. Mas, eu tenho eles no quarto dos meus filhos também. Como eu já mostrei pra vocês em uns vídeos. Tem no quarto dos meus filhos também. Depois, eu vou mostrar lá pra vocês o quarto dos meus filhos que eu fiz. Eu fiz com a letra inicial no nome deles. E fiz uma... e pintei uma coroa grande. Ó, tá vendo como é que pinta? Como o rolo pinta bem rapidinho. Então, eu vou passar todo ele aqui. Que agora eu tô segurando. Vou passar todo nele. E vou passar três de mão de tinta, tá? Três de mão de tinta. Então, passei a primeira. Depois, vou passar... deixa eu secar. Passo a segunda. Depois, passo a terceira mão de tinta. Tá bom? Então, ó. Tá aqui o do quarto do meu filho. Que é a letra L, né? Daí, coloquei ali, ó. Um carrinho. Uma carinha de menino ali, ó. Coloquei o fundo de tecido de bolinha, ó. E coloquei uma coroa em cima na parede azul. Agora, tá aqui o da minha filha. Na parede vilaz, ó. Até eu tenho que pintar essa parede de novo. Fui eu que pintei e tal. Ó, coloquei a letra N. Que é a da minha filha. Coloquei uma menininha ali, ó. Que é botão, tá? É tudo botãozinho que a gente compra. Eu comprei esses botõezinhos. Aí, fiz, ó. Não vou mostrar minha parede que tá feia aqui, tá, gente? Mas essa parede aí foi eu que pintei, ó. Com esse risco no meio aí. Aqui do lado de cá, azul. Do lado de cá, rosa. Aqueles pontinhos ali. É porque eu tenho que passar uma outra mão de tinta. Então, só tô mostrando pra vocês aqui. Não quero mostrar ali que tá feio. Mas só pra mostrar pra vocês os outros quadrinhos que eu fiz, tá? Que aqui é o quarto deles. Daí, ficou assim, ó. A parte azul ali. Com o lado do meu filho. E a parte rosa com o lado da minha filha. Tá aqui, ó, meninas. Aqueles MDF pequenininhos que eu falei pra vocês que a gente compra. Não ligue que a minha mão tá suja de tinta, né? Que a gente tá pintando. Então, sujou de tinta ali. É, os MDF que a gente compra pequenininho, ó. As borboletinhas. Essas aqui são diferentes daquele do quadrinho, né? E esse do quadrinho aqui, ó. A borboletinha é diferente, ó. Olha essas como são mais, que são bonitas. Também tem mais detalhes, ó. Eu pintei de douradinho. Tá? Pra pôr nesse quadrinho aqui. Mas só pra mostrar pra vocês que em lojas de MDF a gente compra essas pecinhas aqui separadas, ó. Se a gente for fazer um no quarto do menino, ó. Que legalzinho esse aqui pra pôr, ó. No quarto do menino, coloca a letra L, coloca a letra do menininho. Pinta de azul. E daí, ó. Que bonitinho. Então, tem vários. Tem coroinha, ó. Pra você colocar, ó. Essas aqui eu já pintei até de dourado. Ó, tá pintadinha de dourado, ó. A tinta. É uma tinta que eu usei, que é tinta pra artesanato, tá? Essas tintas aqui de artesanato. Tá até sujinha a minha tinta aqui, ó. Mas é tinta de artesanato que a gente usa pra pintar. Aí eu pintei de dourado essas aqui, ó. Eu pintei até nem é com tinta, nem pintei, deixa eu ver. Que tinta que é essa aqui, ó. Eu pintei com essa tinta, esse dourado aqui, ó. É metálica, ó. Relevo Color Acrilex. Que eu pintei o dourado, ó. Ficou dourado. Ela tem um biquinho, ó. Tá vendo? Foi com essa que eu pintei. E aquele glitter do lado, que eu usei. Eu usei esses aqui, ó. Cola com glitter, ó. Pra colar, que eu passei depois no quadrinho. Pra dar um detalhezinho. Eu passei aqui, ó. Na pontinha de noite, ele fica bem brilhoso. Fica bonito. Aparece mais aqui. Não tá aparecendo muito bem, mas fica bem bonito. E daí tem de várias cores. Tem, ó. Tem no verde. Tem no vermelho, ó. Daí você vê a cor que você quer. Eu comprei no prata. Eu comprei no prata. Até tem uns mais simplesinho, assim, ó. Esses são mais baratinhos. Até eu comprei um no prata. E daí passei em volta. Mas só pra mostrar pra vocês, tá? Que tem. Quem quiser comprar letrinha. Compra letra pra pôr no quarto das crianças. Pinta o fundinho. Coloca um bonequinho. Pinta, ó. Fica bem bonitinho pra fazer pro quarto das crianças, aí, ó. Tem as coroinhas pra fazer pra menina, né? Ó, que bonitinho. Tem ursinho. Tem um monte de coisa. Eu tenho até aqui, ó. Já um quadrinho. E agora vem os quadrinhos assim também, ó. Já com a menininha, ó. Vem o quadrinho assim. Eu falei pra vocês, ó. Que vem, né? Separado. Vem a menininha ali, ó. Pra você pintar. E daí você faz um quadrinho de menininha. E põe no quarto da criança. Fica bem bonitinho daí, né, ó. Põe a coroazinha, ó. Na menininha. Aí você pinta. E fica uma sugestão bem legal pra fazer. Dar um presentinho aí pra um chá de bebê. Pra uma criança que tá nascendo. De uma amiga. É um presentinho legal pra vocês darem. Vamos passar a nossa segunda mão de tinta. Né, ó. Porque, ó. Pode ver, ó. Como ele... A primeira mão, ele... Ele fica ainda, ó. Tem que passar mais uma mão. Aí agora a gente vai passar a segunda mão de tinta. Aí ele vai ficando. Cada vez que você passa. Ele vai ficando mais branquinho. Aqui, ó. A gente vai pintar com o pincel depois, ó. Dá pra mim passar um pouquinho aqui também, ó. Tá vendo? Eu tô passando aqui, ó. Mas os cantinhos vai ter que ser com o pincel depois aí. Aqueles cantinhos, tá? Por isso que é bom ter um pincelzinho pequeno. Pra você depois passar nos cantinhos. Enquanto dá pra passar com o rolo, você passa no rolo. Com o rolinho aqui, ó. A gente vai passar a segunda mão de tinta. Com o rolinho. E depois a gente vai pintando ali os cantinhos, ó. Passa aqui. Pode passar aqui, ó. Com o rolinho. Que a gente não passou a primeira mão aqui. Mas os cantinhos ficam lá, ó. Daí depois a gente tem que vir com o pincel. E passar nos cantinhos fazer o acabamento. Mas só pra mostrar pra vocês, ó. Segunda mão de tinta, ó. Como é que já ficou, ó. Tá? Vou pintar. Passar todo nele na segunda mão de tinta. Vou deixar secar e a gente já volta. Ó, meninas. Tá aqui pintadinho, tá? Como eu pintei de dia. Ele tava de dia ainda. Agora já tá mais escurinho. Daí por isso que tá dando... Fazendo sombra aqui, tá? Já pintei ele todo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Passei com o pincelzinho aqui nesses cantinhos, tá? Que daí nesses cantinhos tem que ser com o pincel. Passei do ladinho aqui também, ó. Aqui eu passei com o rolinho mesmo. Ó. Tá pintadinho. Aqui, ó. Todo do ladinho, por dentro. Passei uma mão de tinta aqui, ó. Que nem eu falei pra vocês, ó. Daí agora eu só vou passar cola branca. Não passei aqui, né? Porque aqui eu vou passar cola branca. Pra colar meu MDF aqui, ó. E daí vai ficar o nosso quadrinho pronto. Pra gente colar o tecidinho dentro. Ou se você quiser pintar de outra cor. De rosinha, de azul. Se for menino azul por dentro. Eu fiz um rosa e um azul, né? Um rosa e um branco. Esse aqui eu tô fazendo branco. Daí a gente vai começar a fazer o quadrinho. Vou passar cola branca aqui, tá? Com a cola branca normal. Eu tenho dessa grandona. Aí eu vou passar com o pincelzinho aqui, ó. Todo em volta dele. Vou vir aqui. E vou colar. Pra gente começar a fazer o nosso quadrinho. Com os coraçõezinhos lá que eu falei pra vocês, ó. Os coraçõezinhos. A gente vai aprender. Eu vou pegar o meu feltro. Que é de feltro. E a gente vai fazer o de coraçãozinho. E o de fuchico. Vou fazer daí pra vocês. Vou fazer só um. Eu pintei só um quadrinho. Mas eu vou, ó. No branco como fica bonito também, ó. Não precisa nem pôr fundo. Se você quiser, ó. No branco também fica bonito. Com os coraçõezinhos aí. Você põe coraçõezinhos de outra cor. Se quiser, se quiser, esse feltro aqui, ele é mais caro. Porque ele é com bolinha, né. Aí, ó, meninas. Eu coloquei em cima da minha cadeira pra ver melhor. Porque ali tá meio escuro. Daí tá fazendo muita sombra. Ó o meu quadrinho como ficou. Eu pintei ele. Ficou bem bonito o branquinho, né. Aí você vai... A gente vai fazer os coraçõezinhos. Eu só coloquei aqui só pra vocês verem como no branco fica bonito os coraçõezinhos também. Aí você põe o coraçãozinho na posição que você quiser. Você pode pôr assim, ó. Ó que bonitinho que fica assim também. Aí você vai ver a posição que você quer pôr o teu coraçãozinho. Mas a gente vai lá agora aprender a fazer esses coraçõezinhos aí. E colocar no palitinho pra gente fazer os quadrinhos. Tá bom? A parte de pintar a gente já pintou. Né? Ó, ele ficou bem pintadinho. Tá vendo? Aqui atrás eu não pintei porque eu vou passar cola branca, que nem eu falei pra vocês. Aquela cola branca mesmo. Passo um pincelzinho. Vou vir aqui e vou deixar colando ele. Enquanto a gente faz os coraçõezinhos de feltro pra fazer os nossos quadrinhos aí. Vai ficar bem lindo. Ó, só com fundo branco também fica bem bonito. Não precisa nem pôr fundo se você não quiser. Mas só com fundo branco também fica bonito. Então tá aqui, ó, meninas. A gente já pintou o quadrinho. Tá todo pintado. Já colei aquela parte que tava descolada, ó. Já pintei todo o quadrinho, ó. Tá todo branquinho. Ó, atrás eu não pintei, tá? Mas do ladinho já tá todo pintadinho ele aqui, ó. Não dá pra mim mostrar muito bem pra vocês, porque senão a câmera embaça, ó. Mas é onde eu colei. Tá vendo? Já tá coladinho. Eu colei com cola branca mesmo, tá? Aqueles vidros de cola branca grande. Vamos fazer primeiro a de fuxico. Porque já tá aqui pronta as minhas flores de fuxico. É, vou deixar o link embaixo da aulinha de fuxico, porque a gente já fez essa aulinha, tá? Então, não vou repetir as florzinhas, porque a gente já fez, já tem no canal. Vou deixar a aulinha, o link do grupo da aulinha do fuxico aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vou deixar o link do meu canal no YouTube, ensinando a fazer essas florzinhas. Daí lá eu ensino a fazer borboletinha também, bem bonitinha, dessas florzinhas aqui. Dá pra fazer borboletinha também, pra pôr no quadrinho, até não pensei. Devia ter feito uma borboletinha pra ver como é que vai ficar. Mas, o quadrinho é das florzinhas, então, vamos fazer as florzinhas. Minhas flores de fuxico já estão prontas. Ó, a gente vai colar com cola quente, né? O fundo eu vou deixar de branco, porque eu só pintei um quadrinho só pra vocês verem. O outro a gente vai fazer de coraçãozinho, tá aqui os coraçãozinhos, já vou ensinar vocês a fazer. É feltro, tá? Esse feltro é estampadinho, tem o feltro liso e tem esses feltros aqui, ó, que a gente vai fazer. Que ele já vem assim, ó, de bolinha, xadrez, ó, são feltros, tá? São feltros, eles são um pouquinho mais caros, mas a gente compra de 30 centímetros, daí não fica muito caro, ó. Tem de bolinha, xadrezinho. E esse rosa que eu comprei, que eu tenho aqui faz tempo, até já cortei os coraçõezinhos, ó, pra gente costurar. E daí já tem os prontos aqui pra gente fazer o de coraçãozinho, tá? Fundo nesse aqui eu não vou pôr, porque como eu só pintei um quadrinho, eu só vou mostrar pra vocês como é que faz, ó, o quadrinho de fuxico. Então, vamos lá como é que faz as minhas florzinhas de fuxico, já falei pra vocês que estão lá no link, né? Vou deixar o link aí embaixo. Como que eu fiz lá? Fiz as minhas florzinhas de fuxico, vou pôr na posição que eu quiser, posso pôr assim, ó, tá? Posso pôr, eu não vou pôr fundo nesse aqui, porque depois eu vou pôr fundo nesse mesmo quadrinho pra fazer os de feltro, pra vocês verem como é que vai ficar. Não vou colar aqui, porque eu vou mostrar, vou aproveitar esse mesmo quadrinho pra ensinar o quadrinho do coraçãozinho. Então, eu não vou pôr fundo, eu pintei o meu fundo de branco, tá? Como que eu vou fazer as minhas florzinhas de fuxico, fiz as minhas florzinhas de fuxico, vou vir com um pedacinho de feltro que eu cortei pra fazer os cabinhos, ó. É muito facinho de fazer esse quadrinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês como que eu cortei. Só cortei um... Cortei um... Ó, tá vendo? Isso aqui vai ficar meus quadrinhos já, meu quadrinho pronto, venho e fiz as folhinhas, ó. Olha aqui. E vou colar com cola branca mesmo. Não tem segredo, eu venho com a minha cola branca e vou colar as folhinhas com a minha cola branca. Olha aqui. Daí, eu venho, eu... Lá no meu quadrinho, eu coloquei o botão. Ó, um botão aqui, ó, pra dar um detalhezinho. Olha aí, tá pronta a minha florzinha de... Meu quadrinho de florzinha de fuxico. Naquele meu quadrinho, eu botei um unicórnio. Coloquei... Porque naquele outro quadrinho, eu fiz as cores bem clarinhas e botei um fundinho de tecido. Nesse aqui, eu só tô fazendo assim pra vocês verem. Porque eu vou aproveitar o mesmo quadrinho pra fazer outra olhinha. Então, só tô mostrando pra vocês como que eu fiz, tá? Coloquei um botãozinho. Isso aqui é botão, tá? Botão de unicórnio que eu comprei. E coloquei aqui, ó, pra dar um detalhezinho. Olha que bonitinho. Que vai ficar aqui, ó. O quadrinho. Viu? Bem facinho de fazer. Como que eu fiz as... Isso aqui, os galinhos, Eu só vim e cortei, ó. Peguei um pedacinho de feltro verde. Cortei os galinhos assim, ó, gente, ó. Só cortei os galinhos. Deixa eu tirar aqui o quadrinho. Só pra vocês verem como que eu cortei os galinhos. E daí, a gente cola com cola branca mesmo. Ó. Ó o galinho das minhas florzinhas. Aí, vou fazer uma folhinha. Não sei medida nenhuma. Só fiz uma folhinha pequenininha. Vim aqui, cortei umas folhinhas. Viu que difícil? E tá aí a minha folhinha do galinho das arvorezinhas. Só isso que eu fiz. Tá vendo? Pra fazer os galinhos. Aí, eu só vou vim com cola branca. E colar aqui os meus galinhos. Passo cola branca. Qualquer cola branca que vocês tenham. Eu tenho essa grandona aqui. Não vou mostrar a marca. Porque eu não tô ganhando pra mostrar a marca. Essas colas... Cola branca mesmo. Passo aqui nos meus galinhos e na minha folhinha. E passo cola. A florzinha eu colei com cola quente. Venho com a cola quente. Vou passar aqui e colar. E o meu botão também eu colei com cola quente. Tá bom? Mas é assim que faz, ó. A aula de fuxico. Ó, que bonitinha. Se quiser pôr um fundinho de tecido, pode pôr. Não coloquei, porque eu vou aproveitar esse mesmo quadrinho pra vocês. Agora, a gente vai fazer a aulinha do coraçãozinho aqui, que é o quadrinho de coração. Viu, meninas? Como é fácil aí? Como eu falei pra vocês, não dei aula de florzinha de fuxico, porque já tá no meu canal, tá? É só pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer quadrinhos. Bem facilzinhos de fazer. Pra vocês enfeitar aí a casa de vocês, o quartinho das crianças. Podem comprar uma letrinha de MTF e colocá-la que nem eu mostrei pra vocês, tá? E os galinhos, ó. Tudo de feltro que eu fiz. Daí eu só vou comer aí com a cola, com o pincelzinho. Passo e colo. Ele cola bem. O botãozinho, os botõezinhos que eu comprei. Tá bom? Esse é bem facilzinho de fazer. Agora a gente vai pra aulinha dos corações, ó. Que a gente vai fazer, né? Os corações linhos. A aulinha de coraçãozinho pra pôr aqui, ó. Ó, que bonitinho que vai ficar. Só que esse daí eu vou colar o tecido. Agora eu vou vir colar o tecido. Nesse primeiro, vamos fazer o coraçãozinho. O meu coraçãozinho é de cinco centímetros, ó. Eu cortei um quadradinho, já ensinei como é que faz o coração, tá? Lá na minha aulinha de... Na minha aulinha de pingente de cortina. Venho com um quadradinho, ó. Pra fazer o molde do coração. Pra sair o coração bem certinho. Bem perfeito, que vocês gostam. Só faz isso aqui, ó. Tá aqui o meu coração. Meu molde do coração. Esse aqui eu já tinha, tá? Mas, ó, ele fica bem perfeitinho. Ele fica um pouquinho menor, só, mas não tem problema. Ó, tá vendo? Esse aqui já era o molde dos meus coraçõezinhos que eu tinha feito, ó. Tá vendo que ele é maior? Mas depois que a gente costura, ele fica menor. Tá bom? Só pra eu ensinar vocês como é que faz um molde de coração. Ó, de EVA, que bonito que fica também. Fazendo os coraçõezinhos de EVA e colocar aqui, ó, diferentes. Que gracinha que também fica. Dá pra fazer de EVA também. Fazer com as borboletinhas que eu ensinei lá de fuxico. Fica bem bonitinho. Ó, os coraçõezinhos soltos também. Você pode fazer os coraçõezinhos soltos. Colocar três coraçõezinhos aqui, ó. Que nem eu fiz com esse aqui, né? Esse quadrinho aqui, ó. Que bonitinho. Bota, coloca três coraçõezinhos assim, ó. Que nem eu fiz com as borboletinhas. Ó, que lindinhas. E daí peguei e comprei um saquinho de meia pérola, ó. E colei as meias pérolas aqui, ó. Tá vendo que bonitinho? E esse aqui é o fundo de tecidinho. Já vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer pra colar o fundo. Vou vim com o meu tecido. Com o meu tecidinho aqui, ó. Pra pôr o meu fundo. Vou pôr esse fundinho que é o mesmo fundinho que eu fiz no coração. Vou esticar bem, ó. Ó, como é que eu faço. Eu vinco aqui já, ó. Marcando o tecido, ó. Com a minha unha. E daí eu só vou cortar ali onde eu vinquei, ó. Ó. E aí ele fica bem certinho, ó. Vou cortar. O tecido. E com o tecido eu vou colocar cola branca no fundo pra colar. Ó, ficou a minha marca ali, ó. Onde eu corto, ó, o tecido, ó. Tá vendo onde eu vinquei? É só eu vim com a tesoura. E cortar bem ali na marca do meu tecido que eu fiz a dobrinha. Aqui não apareceu muito bem. Deixa eu ver onde é aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Ó, tá vendo como ficou bem certinho, ó? Onde eu cortei lá, ó. Ficou bem certinho, ó. Por isso que daí você vem e faz aqui, ó. Marca com a unha aqui, ó. Isso. E daí fica bem certinho ali marcado. Aqui como ficou bem na linha aqui do lilás, ó, não aparece. Mas eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ó. Ó como ficou certinho. Tá vendo? Agora eu vou pegar o meu pincel e vou passar, ó, que lindinho que fica o fundinho listrado. Depois pra colocar os coraçõezinhos, ó. Que lindo que vai ficar, ó. Tá vendo? Vou passar cola aqui. Deixou eu pôr a cola no recipiente. Daí eu vou passar cola com o pincel no fundo. E daí a gente vai vim colando o tecido que eu acabei de cortar. Acho que até vou pôr aqui mesmo. Vamos ver. Vou pôr aqui mesmo um pouco de cola e vou espalhar. Ó que é o pincel, ó. Bem nos cantinhos. Espalha bem, ó. O tecido fica bem colado, tira bem o excesso, ó. Puxa pros cantinhos, ó. Puxa pros cantinhos a cola. Vou tirar bem o excesso da cola, ó. Coloca o pincel. E vou vim com o meu tecido já e colar. Coloca o pincel com o meu tecido. E estico bem agora. Puxa bem, ó. Pra ele ficar bem nos cantinhos, bem certinho. Se tiver uma espátula, pra você passar, ó. Pra o tecido ficar bem, bem coladinho, ó. Então, eu vou vim aqui com o meu pincel mesmo. Pra colar lá nos cantinhos, ó. Ele tá bem com um pouquinho, bem pouquinho de cola. Aí eu passo nos cantinhos, ó. Daí ele cola bem ainda. Pronto. Não tem segredo, viu, meninas? Como é que cola o tecidinho? Depois a gente vai cortar ali os fiozinhos que ficaram. Mas, ó. Tá aqui meu tecidinho, ó. Que eu cortei. E ficou bem bonito. Bem esticadinho. Puxa bem pros lados. Quem tiver uma espátula aí, pode passar a espátula. Ó que lindinhos. Depois com os corações lindos. Que vai ficar. E o meu botãozinho. Não, no meu de coração eu não botei botão. Foi no meu de fuxico. No meu de coração eu botei unicórnio. Perdão. No meu de coração eu botei o meu unicórnio. Foi aqui. A gente vai fazer agora os coraçõezinhos, tá? Então, vamos lá costurar agora os nossos coraçõezinhos. Já costurei. Já coloquei o meu molde lá, tá? A gente vai vir com o molde no tecido. Coloca em volta. Eu vou colocar em volta no tecido. Do meu feltro. Tá vendo aqui que a parte é branca, né? Eu vou colocar, é claro, do lado avesso. Meu molde. Meu moldezinho do coração. Vou riscar. E vou cortar. Do lado avesso, pra não parecer, né? Que você riscou. Até risquei de caneta mesmo. E cortei. Não tem segredo nenhum. É só riscar. Que daí ele vai ficar assim, né? Você cortou, ele vai ficar assim. E aí, você só vem, desvira e vai costurar. Como vou costurar? Vou costurar com o caseado. Como que é o caseado? Pego a pontinha aqui, ó. Essa minha agulha aqui é mais grossinha. Deixa eu pôr aqui no... Numa cor aqui, pra vocês verem. Já dei o meu nozinho. Aí, deixa eu tirar assim. Isso aqui tá atrapalhando. Tira a agulha daqui. Ó, dei meu nozinho. Deixa eu tirar essas coisas daqui, pra pôr aqui no... Onde tem a cor aqui, ó. Pra ver se aparece. Coloquei minha pontinha pra dentro, pra não aparecer. Como que é o meu caseado? Já dei o primeiro. Venho aqui. Vou fazer o quê? Assim, ó. Como se eu fosse dar um nozinho. Na última costura. Ó. Esse aqui é o ponto caseadinho que a gente faz. Só vem... Faz como se fosse dar um nozinho. Ele vai ficar assim, ó. Não sei se vai dar pra ver aí. Não dá pra ver. O pontinho caseado, porque é muito clarinho. Então, por isso que eu falei pra vocês que não tem problema de vocês costurarem assim, que não dá pra ver. Ainda mais quando é branco aqui, ó. Que eu tô costurando branco. Ele não vai... Não dá pra ver. Então, vocês podem costurar normal. Podem costurar... Nem eu costurei ali o azul. Mas esse aqui eu vou costurar todo no ponto caseadinho. E daí, já volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai encher ele, ó. Como não dá pra ver. Por isso que vocês podem costurar ele todo assim, que nem eu tava costurando esse aqui. Né? No pontinho. Porque não dá pra ver, ó. Esse já dá pra ver, ó. Esse já... Eu já tenho que fazer no ponto caseado. Mas esse, como é branco, eu posso fazer aquele pontinho normal. Passando a agulha aqui e costurando normal. Tá bom? Eu vou costurar todo ele pra mostrar pra vocês como que a gente vai pôr aqui no palitinho. Aqui, ó. Até deixei um descosturadinho. Ó. Costurei todo ele. Quando chegar até aqui, mais ou menos, eu vou costurar um. Vou encher. E daí, termino de costurar e deixo só a pontinha, ó. Pra mim, vim com o palitinho e pôr a pontinha do palitinho pra dentro, ó. Tá vendo? E daí, eu vou vim com a cola quente e vou colar. Só isso. Mas eu vou costurar todo aquele ali pra mostrar pra vocês. O enchimento é com a manta acrílica, que eu enchi. Mas eu só deixo, tá vendo ali, ó? Pontinha. Costuro até aqui. Encho. Daí, termino de costurar até a pontinha aqui. Deixei a minha pontinha sem costurar, ó. Venho com o palitinho e costuro. E daí, venho com a cola quente e vou colar. Mas eu vou fazer pra vocês como é que vai ficar. Aí, eu colei esses lacinhos, ó. Tá vendo que eu colei esses lacinhos? Esses lacinhos a gente compra de pacotinho, ó. Tem vermelho. Tem desse modelinho. Tem desse modelinho. Eu tinha desses dois modelinhos aqui, ó. São pacotinhos fechados que vende. Aí, eu só vou vim com a minha cola quente. Depois que eu colei aqui, ó. Eu vou colar o meu lacinho. Que ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Pra gente colar. Depois aqui. Mas eu vou costurar ali e vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Tá aqui, ó, meninas. Tá aqui, ó, meninas. Já costurei, ó. Que nem eu falei pra vocês. Comecei daqui e parei aqui, ó. Parei aqui pra mim encher, ó. Tá vendo, ó? Tá costuradinho, ó. Agora, eu vou pegar minha mantinha aqui, ó. E vou encher. Vou encher aqui um pouquinho do meu coração. Com o palitinho mesmo, eu ajudo a colocar pra dentro. Ó. Tá vendo? Vai ficar meu coração cheinho. Agora, ó. Vou encher devagarzinho. Tá ali a minha agulha que eu não terminei. Ó. Aqui meu coraçãozinho. Aqui meu coraçãozinho cheinho, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou terminar de costurar aqui, ó. Venho até aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde eu terminei. Vou terminar de costurar meu coraçãozinho. Pra mim, pôr o palitinho. Colocar minha fitinha, costurar o meu lacinho e colar no quadrinho. Tá vendo como é que tá ficando? Vou deixar a pontinha ali, que nem eu falei pra vocês, ó. Chegando na pontinha, vou costurar mais um pontinho. Vou dar mais um nozinho. Pra ficar bem firme. Cortar a minha linha. Daí, eu venho com o palitinho. Ó, como eu falei pra vocês, ó. Tá aqui meu coraçãozinho, ó. Deixei a pontinha ali, ó. E só enfiar o palitinho, ó. Pra gente colar ali. Vou costurar o meu outro aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Ó, esse aqui já tá colado. Eu vou decidir aqui quais corações eu vou pôr. Eu tenho um de bolinha. Esse verdinho, o azulzinho, que eu acabei de colar. Escolho a posição, ó. Tá vendo? Vou vim com a minha fitinha rosinha, que eu falei pra vocês. Aqui, ó. A rosinha aqui, a gente compra. Pacotinho fechado. E vou colar aqui também. Essa aqui, o verdinho, eu vou colar com uma branca. Só que daí, esse aqui eu fiz um coraçãozinho. Uma fitinha, porque eu não tinha. E daí, vou colar aqui com cola quente. Minha cola tá esquentando ali. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar daí. Aqui, no cabinho, eu vou vim com uma fitinha bem fininha. Antes de eu colar o lacinho, vou vim com a cola quente, aproveitando a cola quente, dá um... Vou pôr uma pontinha ali, e vou enrolar no meu cabine. Enrolar assim, ó. Até o final. E daí, passa uma colinha quente. Mas primeiro, deixa eu colar, que esse aqui tá comprido, ó. Vou quebrar ele. Vou quebrar o tamanho que eu quero. E daí, vou pôr a fitinha. Tá bom? Vamos colar, então, o cabinho aqui, que a minha cola quente já tá, ó. Vou pegar a minha cola quente. Vou pôr um pedacinho, um pouquinho de cola quente aqui, ó. E vou, ó. Já colou, ó. O meu cabinho, ó. Mesma coisa. Vou pôr no verdinho, ó. A metade que eu cortei daquele ali, ó. Vou pôr no meu verdinho, agora. Só que esse, como tá sem a pontinha, sem aquela pontinha, né? Pra pôr aqui, ó. Vou passar cola. Deixa eu abrir bem esse aqui. Eu vou ter que pôr a pontinha, porque ele tá sem a pontinha do palitinho. Deixa eu ver se tem algum aqui com a pontinha. Aqui, esse aqui tá mais fácil, que tá com a pontinha. Daí, ele cola mais fácil. Ó. Vou passar a colinha. E... Daí, ele já cola. Vou pôr nesse aqui. Como eu quebrei os palitos, esse aqui eu vou fazer diferente. Como eu quebrei os palitos, aí ele tá sem a pontinha, vou passar a colinha aqui. Daí, seguro um pouquinho aqui, ó. E aí, tá colado. Vou vir com a minha fitinha. Por um pinguinho de cola aqui atrás. Seguro aqui um pouquinho. E vou... Ó. Deixa eu ver se segura bem lá. Agora, seguro. E só venho fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, venho com o meu lacinho rosa. Aproveitando ali. Venho com o meu lacinho. E... Colo. Eu vou decidir aqui só qual... Quais coraçõezinhos aqui vão ficar mais curto. Pra mim, por... E venho com a cola e colo ali. Deixa eu só decidir aqui qual que vai ficar mais compridinho. Vou deixar um mais curto, mais comprido a posição aqui. E já mostro pra vocês. Ó, meninos. Já decidi a posição... E... E... E os meus coraçõezinhos. Já quebrei. Ó. Já decidi até. Acho que vou quebrar um pouquinho mais esse aqui. E daí, vou... Dar mais uma quebradinha aqui. Só um pouquinho. Meu palito. Decidi a posição deles. E a cor. Eu ia pôr esse aqui, mas eu não gostei. Não achei que ficou bom. Aí, vou pôr um xadrez, um de bolinha e um xadrez azul. Aí, o que que eu vou fazer? Vou, então... Agora, já decidi a posição, o comprimento. Agora, eu vou passar a fitinha neles, então, né? Pra dar mais um detalhezinho. Já decidi a posição deles todas. Daí, venho com a cola quente. Cuidado pra não se queimar com a cola quente. Daí, venho... E colo. Já colo a minha fitinha ali, ó. Já decidi a posição, o tamanho. Agora, eu vou pôr fitinha em todos. Todos eles. Nos cabinhos, pra dar mais um... Mais um detalhezinho, né? Segura um pouquinho ali, ó. Não colou, viu, ó. Aqui, a cola quente, ó lá. Se demorar um pouquinho, ó, já... Segui um pouquinho. Aí, venho e... Ó. Até o final. Até o final. Corto. Cola quente. Cuidado pra não queimar os dedos. E... Tá ficando pronto o meu quadrinho. Já vou vir aqui e já vou colar aqui com a minha cola quente. Já sei a posição do meu quadrinho. Já vou colar aqui em volta o meu... Botão. Se eu quiser pôr o botão, né? Esse não tinha botão, mas tudo bem, vamos pôr. Eu vou colar aqui, ó. Passo uma colinha aqui. E passo uma colinha no cabinho. Ó. Posiciona bem pra depois você colar. Cola quente no coraçãozinho. E cola quente no cabinho. A cola tá acabando aqui, daí... Vem, posiciona. Bem certinho. E, ó. Vou passar a fitinha nesse aqui e já vou terminar. Vou colar meu unicórnio aqui pra gente já finalizar, meninas, com a cola quente, ó. Um bonitinho que o unicórnio tem a mesma cor que o fundo, né? Esse tecido mistradinho que eu coloquei, por isso que eu fiz, ó. Esse aqui tem o verdinho, ó. Tem o rosinho e tem o branco. Colo, posicionei umas pérolas, meia pérolas aqui. Não colei ainda, vou colar. Que eu só colo daí com a colinha. Vamos colar com a colinha de silicone? Dá pra colar com a cola de tecido também. Vem com um pinguinho aqui, ó. Ou você coloca a cola de silicone, ou você coloca a cola quente. Pode ser também. Posiciona onde você vai querer as meia pérolas, pra dar um detalhezinho mais bonitinho. Ó, posiciona já as meia pérolas onde você quer primeiro, aonde você quer colar. Aí você vem e vai colando as suas meia pérolas, pra dar mais um detalhezinho aí bonito no seu quadrinho. Ó. A cola aqui fica grudando no dedo. Deixa eu... Tá vendo? Você posiciona as meia pérolas onde você quer. E aí você só vem, vem e já vem colando elas. Pra sacolinha onde você posicionou. E tá pronto, meninas. Pode colar com a cola de silicone também, que é cola de tecido, tá? Mas tá aí, ó. Tá pronto o nosso quadrinho. Viu como não é difícil? E fazer os nossos coraçõezinhos aí de feltro. Você faz a cor que você quiser. Põe o fundinho, se não quiser colocar fundinho. Mas olha que lindo que ficou aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aulinha... A gente vai começar com o feltro. Eu vou dar bastante coisinha de feltro aí, de moldes de feltro pra vocês. Ó, que lindinho que ficou. Esse aqui eu vou sortear, tá bom? Esse vai pra alguém aí. Não sei quem que vai ganhar. Vamos ver quem tá curtindo, quem tá compartilhando meus vídeos. Quem se inscreveu no canal. Vou dar uma olhada. No final, a gente vai ver aí os critérios. Quem compartilhou, quem curtiu, quem comentou. E daí vai ganhar esse quadrinho aí. Vai ganhar aquele porta-papel higiênico. E mais algumas coisas aí que eu vou fazendo com o feltro. Tá bom? Ó, que lindo que ficou. Esse vai pra alguém aí. Não sei quem. Vou sortear. Gostaram, meninas? Então, tá bom. Beijos e até a próxima aulinha aí das aulinhas de feltro que vocês estão esperando aqui pedir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aulinha. Tchau! 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 Tchau!